Música Os pratos desse banquete é o feijão preto temperado, que é do Ogum, o milho cozido com coco, que é do Oxóssi, o feijão fradinho temperado com ovos, que é de Oxum, a banana da terra, que representa o Oxumaré, a caçá, que seria para Oxalá, o acarajé e o abará, que são de manhã sã, a folha da moçada, que pega todos os orixás da família Gi, mas especificamente para o Molu, eboiá, que é canjica temperada, que é para Iemanjá, eboiá, que é para Oxalá também, esse nosso orixá supremo, esse nosso orixá maior, o aruá, que é a bibita, que representa todos os orixás, que é servida também, que é de milho, gengibre e uma infusão, e rapadura, e a pipoca, que é o deburu, que é a grande flor do baluáê, que é do grande orixá homenageado, onde as pessoas se limpam, jogam nele, jogam em si, e a flor dele é onde limpa tudo, onde cura as doenças, as mágoas, e deixa a gente bem para um ano inteiro. No palácio de Xangô, no palácio do rei, que era a casa de Xangô, fizeram uma festa, falou todo mundo em Anção, Oxum, Iemanjá, todos os orixás tiveram o sangue, todos tiveram o presente, e não convidaram o molu, por quê? Porque devido às chagas que tinha no corpo, e aquilo transpirava um mau odor, então ninguém queria ficar perto do molu, por causa daquele mau cheiro que dava, do molu. Ele chegou, não foi convidado, ele foi, entrou, continuou, todo mundo se assustou com a presença dele, aí um foi para o lado, outro foi para o outro, ele falou assim, não, vocês podem continuar com a festa de vocês, porque eu não fui convidado, só que vocês vão ver o que é o poder que eu tenho. Todos ficaram doentes, procuraram ele, ele falou, olha, para vocês ficarem curados, para que não aconteça mais esse problema com vocês, vocês vão ter que fazer um banquete para mim, em minha homenagem, em me oferecerem. Cada um de vocês vai trazer uma comida. e fizeram aquela mesa, que deram a oferenda no nome de Olubajé, para agradar ele, para eles poderem, daí para cá, nunca mais tiveram discriminação, como dizia, junto com o Balô aí. Todos os eventos, todas as festas, o Balô estava presente, e sendo respeitado. Aí ficou sendo respeitado o médico dos médicos, o médico dos pobres. E aí E aí E aí Obrigado.